Estamos aqui filmando direto da Praia da Barrinha, competição de jangada, no município de Capuí. Olha as bichinhas aí, competindo no canal Ventos e Velas. Se inscrevam aí no canal, para vocês acompanharem as nossas pescarias, as nossas regatas. Então aqui, eles acabaram de se largar aqui, dessa praia aqui, das barrinhas aqui, perto de Peroba, perto de Ponta Grossa, perto de Canoa Quebrada. Aqui no município de Capuí para todo o Brasil, a competição de jangada. Está aí, as bichinhas, vamos fazer lá a manobra, vamos ver quem ganha, hein? Aqui a galerinha, aqui se divertindo. Numa jangada que está ancorada, só que essa é a motor, o cara tirou a vela e colocou uma motorização nela. E aí lá vão nossos competidores, rumo ao Penta, Penta, Penta das jangadas, é isso aí, estamos aqui. Se inscrevam nesse canal, canal Ventos e Velas, vamos passar o mês todinho aqui em Capuí, mostrando tudo o que é de bom do mundo náutico, do mundo das praias aqui no nosso município de Capuí. Beleza? Mais uma vez aqui a praia, a praia da Barrinha. Depois, Temos aí, nossos competidores. Praia da Ponta Grossa. Ali, a praia da Requenguela. Barrinha em Requenguela. Nós estamos aqui em Barrinha mesmo, isso aqui é Barrinha. E tem essa vacações aqui. E aqui nós temos a pousada. Oi, galera. Eu estou aqui no Rio São Francisco. Olá, tudo bem? Quer estudar para a prova de Mestre Amador? Mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Nós temos aqui um curso completo online de Mestre Amador. Mestre Amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa. Clique no link abaixo e conheça o nosso curso.